O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou hoje aqui em Brasília sobre a segurança dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele destacou que o Brasil está em plenas condições de promover um evento sem riscos. Para a Copa do Mundo, nós tivemos todo um trabalho de interação com polícias internacionais, o desenvolvimento de uma matriz de responsabilidades no nosso país, que agregou não só as forças do Ministério da Justiça, mas também o Ministério da Defesa, a ABIN, na perspectiva de nós termos sempre o trabalho na área de inteligência e da execução de medidas na área de segurança em relação à questão do terrorismo. Esta mesma matriz se reproduzirá agora nas Olimpíadas e, claro, nós permanecemos na mesma atuação que tivemos, mantendo contatos com os órgãos de inteligência internacional e posso afirmar a você que o Brasil está plenamente preparado para dar um excelente padrão de segurança durante as Olimpíadas.